Olha a tentativa do cruzamento Pega aí na boca Bora time, bora time Joga essa boca, eu tô na gameplay O Chico Kim Na frente de novo, querido Caique, França vai lá e segura Meu Deus, que time é esse, véi Que time pangaré Abertura pro Pedro Vilhena, ele abre o espaço Pega esse murro aí na boca Bateu pro gol, jogou pra fora Aquela fatiada que o zagueiro ama Jogou de ombro Luciano Castanze Bateu pro gol Ai que legal Pega aí, o cunhão do vaqueiro Assarrado no ar Cabo a bônica do amor, vai devagar Com a bola batida E com a tirada do Quirino Já foi, oh man Lucas Lima bateu cruzado A chance Rapaz, que latão, rapaz Que mentira é essa? Esse cara é apelão A chance do gol Vandeu lá A ponte esquerda Deixar o Lucas Lima mais centralizado Já já é o complemento Fabrício Domingues Calma, é que eu tô meio perdido ainda Pra se fuder, meu irmão Que é baculejo Pega o pisapé agora Arrombado E o Paz A batida pro gol 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 Bancada de primeira Ramon Jogou pro meio Danielzinho Faz esse gol Pelo amor de Deus Ramon De novo esse cara Vai tomar no cu Vai França Salva o esporte Simbora Merda